Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. As estimativas de inflação para este ano foram reduzidas, ainda mais pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, que é a inflação oficial do país, feche o ano em 3,38%, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Essa foi a sexta queda seguida do indicador. Os analistas reduziram ainda a estimativa para a taxa básica de juros, a Selic, de 8,5% para 8,25%. Para o PIB, a previsão é de crescimento em 0,34%. Os dados são do boletim Focus do Banco Central. E as agências da Caixa abriram mais cedo, nesta segunda-feira, para saques de contas inativas do FGTS. No sábado, as agências também funcionaram, tudo para facilitar a vida dos trabalhadores que tinham dinheiro a sacar. O saque da última etapa das contas inativas do FGTS movimentou as agências da Caixa. E junto com o dinheiro, as pessoas saem daqui cheias de planos. Pagar conta, ver se sobra um dinheirinho para guardar para as férias, né? Quitar as contas. Tentando juntar para trocar o carro. Materiais para reforma. Cimento, tinta, areia. Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Os valores vão estar disponíveis até o dia 31 de julho. A expectativa é que 2,5 milhões de brasileiros compareçam às agências da Caixa Econômica Federal. Nesta etapa, devem ser liberados 3,5 bilhões de reais. Até junho, já foram pagos quase 40 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. Cerca de 22,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Isso representa 95,8% do total previsto pelo governo. O prazo para todos os trabalhadores acaba no dia 31 de julho. Quem não sacar, não perde o dinheiro. Ele continua na conta do trabalhador, mas só vai poder ser retirado nos casos previstos na lei. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, considerou que a ação foi um sucesso e que contribuiu muito para a economia brasileira. Os resultados na economia são visíveis. Houve uma melhora e essa melhora se traduz em uma parte desse dinheiro do FGTS que ingressou na economia. E a Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote inclui também restituições de 2008 a 2016. Ao todo, são quase 3 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos em 17 de julho. A consulta pode ser feita no site da Receita, na internet, ou no Receita Fone, ou no número 146. O contribuinte encontra também as informações em aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. E termina hoje o prazo para participar da lista de espera da segunda chamada do programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser feitas em siteprouni.mec.gov.br. O prazo foi aberto na última sexta-feira. Nesta edição, são oferecidas mais de 147 mil bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2016 e ter tirado no mínimo 450 pontos da média das notas do exame. E o Brasil tem o maior programa gratuito de transplantes de órgãos do mundo. E desde 2011, uma parceria com as empresas aéreas permite o transporte desses órgãos. Um esforço para que eles cheguem a tempo e salvem muitas vidas. Quem olha a Iriunice não imagina que há pouco mais de um ano, ela estava doente e na fila do transplante para receber um fígado novo. Graças a um doador de 23 anos, morador de Aracaju, ela teve uma nova oportunidade de viver. Iriunice se emociona ao falar da ajuda que recebeu. Eu não sei quem é, que nós não podemos saber, mas todos os dias eu peço a Deus que abençoe a família, porque a família é a principal responsável. Nós atualmente estamos precisando de muitos transplantes. A fila está enorme. Só no primeiro trimestre desse ano, o número de transplantes subiu 35% se comparado ao mesmo período do ano passado. A parceria entre o governo federal e as companhias aéreas para o transporte desses órgãos foi decisiva para esse aumento. Sempre observando a lista, por isso a Central Nacional entra em cena, porque ela administra a lista para ver quem é o próximo doente a ser beneficiado. Então ele pode estar, por exemplo, se é um órgão do Nordeste, ele pode estar no Ceará, pode estar em Pernambuco, o órgão pode estar vindo do Sergipe, por exemplo. Então a gente administra esses deslocamentos por meio da Central Nacional. 88,5% de todos os órgãos transportados por avião nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 foi por conta da parceria entre o governo e as companhias aéreas. Nesse período foram 330 órgãos, 818 tecidos e 606 outros itens transportados. No total, quase 2 mil. Durante todo o ano de 2016, 6 mil itens foram transportados. O doutor André foi quem fez a cirurgia da ireunice. Ele conta que o número de doadores ainda é muito menor do que a quantidade de pessoas que precisa de um órgão novo. Mas garante que poder contar com o apoio das companhias aéreas e da Força Aérea Brasileira, a FAB, tem mudado a vida de muita gente. Essa parceria com as companhias aéreas, com a Força Aérea Brasileira, com a polícia, com os bombeiros, permite que as equipes façam captação de órgãos à distância, em outros locais. Então você não fica limitado aos doadores da sua região. Você consegue atingir um número maior de doadores e conseguir, assim, realizar mais transplantes. E agora, de fígado novo e energia renovada, a ireunice está cheia de planos para o futuro. Em primeiro lugar, viver. Aposentei recentemente, então eu quero curtir a vida do idade. Viajar, curtir a família, passear mesmo. Ser feliz. Ser feliz. Isso aí. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto